E aí, filhotes? Bom, hoje eu vim falar dos arquinimigos da cirurgia bariátrica. O que não fazer após uma cirurgia bariátrica? Se você tem dúvida, vem comigo. Antes de mais nada, tan-tan-tan-tan, inscreva-se no canal, né? Deixa o joinha que o papai adora. Vamos nessa! O que não fazer após uma cirurgia bariátrica? É super importante que você tenha em mente que sua cirurgia tem que ser cuidada, sua cirurgia tem que ser respeitada e, para isso, você tem que tomar atenção em alguns detalhes. Então, vamos começar do comecinho da bariátrica, nos primeiros meses. As primeiras coisas que você não pode esquecer após uma cirurgia bariátrica é 1. Caminhar bastante após a cirurgia para prevenir trombose. 2. Respeite a dieta. São 50 ml a cada 20 minutos. São 150 ml por hora. Uns caldos chatos, um monte de líquido que você tem que tomar, mas, pelo amor de Deus, não coma sólidos. Por que você não pode comer sólidos? Porque você vai estar forçando a sua cirurgia, vai estar forçando os grampeamentos e os pontos e você pode levar a uma fístula. Então, respeite a sua cirurgia, respeite a dieta. Caminhe bastante. Quando você for progredindo na sua cirurgia bariátrica, você não pode esquecer que você tem uma restrição proteico-calórica muito grande. Mas quem não pode faltar é o proteico. A suplementação de proteínas é fundamental no pós de uma cirurgia bariátrica. Então, não deixe de fazer, porque a suplementação de proteínas vai melhorar a sua pele, vai reduzir a flacidez, vai aumentar a sua massa magra, o que, por consequência, vai aumentar o teu metabolismo e o quanto você pode comer sem engordar, porque você sabe que um dos problemas que levam a pessoa a ganhar peso é ter pouca massa magra, porque o metabolismo vai lá pra baixo. Se você entender isso, você não vai deixar de suplementar a sua proteína. Pode ser whey, pode ser glutamina, pode ser colágeno, mas tem que suplementar. Suplementação de proteína é fundamental. Não pode deixar de tomar as vitaminas. Se você deixar de tomar as suas vitaminas, elas vão faltar. Principalmente as proteínas do B, as proteínas da cadeia B, principalmente a B12, o ferro. Você não pode também deixar de fazer exames periódicos. Se você deixar de fazer exames periódicos, você pode perder uma deficiência vitamínica e grave. Aí, de repente, você tá lá esquecido por causa da sua cirurgia bariátrica, tendo umas câimbras esquisitas, porque tá faltando alguma coisa que você podia suplementar apenas com um extra vioral ou uma injeçãozinha. Então, fazer os exercícios no pós-dabariátrico é importante. Não pode deixar de fazer ultrassom pra ver se não apareceu uma pedrinha na vesícula, porque se tem pedra na vesícula, tem que tirar a vesícula pra não ter complicações. E principalmente pra quem tem bypass, porque tratar complicações de vesícula em quem tem bypass é muito mais difícil, porque o aparelho de endoscopia que ajuda a gente a tratar essas complicações não chega lá na região onde a vesícula desemboca, né? Onde sai aquele líquido da bile. Não pode deixar de fazer exercícios físicos. Esse é um erro primordial de quem faz bariátrica. E acreditar que a bariátrica vai deixar ela magra pra sempre, e é isso. O exercício físico faz parte da constituição de uma pessoa saudável, porque saúde é sinônimo de exercício. O exercício fortalece a musculatura das costas, a musculatura das pernas, fortalece joelho, reduz dores. Cria massa magra, né, associada à proteína que você tá suplementando, vai aumentar a tua massa magra, perpetuando o teu emagrecimento, né, favorecendo a que sua taxa metabólica basal seja mais alta, pra que você possa comer mais. Então, isso não pode faltar. Não pode faltar uma redução entre o espaço das alimentações. Você precisa sempre carregar consigo uma fonte de alimentos complexos, ricos em sais minerais, ricos em carboidratos complexos, óleos saudáveis, proteínas saudáveis, como, por exemplo, castanhas. Porque o brasileiro adora dizer isso, ah, vou comer um lanche, vai comer um hambúrguer. Não é lanche, lanche é uma quantidadezinha pequena pra te saciar ali de alimentos saudáveis, pra você conseguir suportar um bom tempo. Agora, se você fica muito tempo sem comer depois de uma bariátrica, você acaba tendo dumping, você acaba tendo hipoglicemia. Então, você tem que ter cuidado e regras na tua alimentação. Você não pode deixar de aprender a montar um prato saudável. E o prato saudável do bariátrico é 50% proteína, 25% carboidrato, preferencialmente carboidratos complexos, como é o exemplo da batata doce, do aipim, do inhame. São carboidratos complexos que favorecem a sua fora intestinal, que são menos absorvíveis pelo corpo, então engordam menos de certa maneira. E 25% de fibras e leguminosas, que são ricas em vitaminas, são ricas em fibras, ricas em sais minerais. Então, assim, tem que ter, vou repetir, 50% proteína. E olha só, quando você vai comer a proteína, dê preferência a proteínas grelhadas, muito melhor do que fritas. 25% aí de carboidratos, preferencialmente complexos, e 25% de legumes e salada. É super importante. Sabe o que também não pode faltar na vida de um bariátrico? Higiene mental. Tem que cuidar da cabeça. Tem que ter um espaço pra você, um tempo pra você fazer o que você ama, um tempo pra fazer o que você gosta. Porque saúde mental é saúde. E é sinônimo de bem-estar. Tem que aprender a dizer não aos outros, pra o que você não quer fazer. Quando as pessoas querem te levar pra beber de todo jeito, você sabe que não vai te fazer bem. Um dos maiores problemas do parceiro bariátrico são aqueles que substituem a comida pela bebida. Então, você tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a dizer não quando as pessoas querem te forçar a comer, a botar a comida no prato. Então, você vê, são muitas coisas que você tem que aprender a não fazer após uma bariátrica. Então, aquela regra se aplica a você, de qualquer pessoa. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Esteja bem, cuide da sua saúde pra que você possa cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Porque sem saúde, você não consegue cuidar de ninguém. Certo? Beleza, criancinhas? Um cheiro do papai. Hoje eu trouxe o Darth Vader porque ele é do mal. E eu tava falando das coisas que você não deve fazer. E se vocês curtiram esse vídeo, deixa o joinha, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, arroba Dr. Rodrigo Barbosa. Nos vemos. Um cheiro. Tchau, tchau.